A partir de hoje, usuários do transporte coletivo vão contar com um aplicativo que vai monitorar o tempo de chegada nas paradas. Muito bom isso, né? O dispositivo vai monitorar 130 linhas existentes aqui em Teresina. Vou voltar a conversar com a repórter Gorete Santos ao vivo, que traz as informações pra gente. Gorete? Enad, a ideia é facilitar a vida desses cerca de 340 mil usuários do transporte coletivo aqui em Teresina. No aplicativo, ele deve dar uma previsão de tempo em que o ônibus vai passar nos pontos. São aproximadamente 2.855 pontos de ônibus em Teresina. Nós vamos conversar agora com o Vinícius Rufino, ele que é gerente de planejamento da S-Trans, e pode explicar melhor pra gente como é que vai funcionar esse aplicativo. Vai ser lançado hoje, as pessoas já podem baixar o Movit? Bom dia. Bom dia. Os usuários já podem baixar o Movit. está disponível nas principais plataformas de smartphones, Windows Phone, iOS e, no caso do Apple, e Android. Então, os usuários já podem baixar e fazer uso, um uso pleno da plataforma. Como é que ele vai funcionar, de fato, no dia a dia, pra dar essa precisão pro usuário? Isso. O Movit, ele já está, na realidade, já disponível há cerca de um ano com dados básicos, né? Que são dados do quadro de horário das saídas dos ônibus dos terminais, dos terminais de parada final, e esses dados eram baseados na... toda a informação dele era baseada nesses quadros de horário. O que acontece, de fato, agora é que a Estranha está disponibilizando um API, que é uma interface de aplicação de programação, em que, no caso específico do Movit, ele está utilizando pra ter o acesso aos dados georreferenciados dos ônibus em tempo real. Então, a precisão da informação, ela está muito maior, certo? A precisão da chegada dos ônibus nos pontos de parada, ela fica mais precisa a partir desse momento. O que dá uma segurança maior e um conforto maior pro usuário poder fazer a sua programação de viagem. Estava observando que ele traz alertas também, é isso, Vinícius? A partir de agora as pessoas podem contar com alguma intercorrência no trânsito? Sim. O usuário, dentro do aplicativo, ele pode entrar num modo chamado modo de viagem, em que ele vai fazer, ele pode fazer desde o relato da viagem, se existe uma situação disponibilizada pro usuário, pra ele avaliar a viagem, e ele fazer certos alertas de problemas, tanto na linha quanto no percurso dessa linha, certo? Alguma eventualidade que aconteça, e pode emitir também uma opinião ou alguma sugestão, no caso, no sentido da operação. Ou seja, uma espécie de ouvidoria? Em certos termos, sim. Nós temos acesso a essas informações aqui, a um dashboard que nos traz esses relatos e avaliações em termos de pontos, de percentual de satisfação, de insatisfação. E a partir daí a gente pode utilizar esses dados pra fazer o nosso avalizamento e pra fazer melhorias eventuais na sistemática da operação. Na verdade, o grande ganho é que quem está saindo de casa, por exemplo, ou está saindo do trabalho, vai ter uma precisão maior de quanto tempo o ônibus vai passar pra não passar tanto tempo esperando por ele, seria isso? Exatamente. E eu costumo falar que a segurança e a precisão no tempo que o usuário tem, no horário correto que ele tem pra tomar aquele ônibus, é um indicativo de conforto muito maior do que qualquer outra implementação que se faça no equipamento ônibus, certo? Muito melhor até do que ônibus confortável. É você ter a precisão de que, ah, eu vejo no aplicativo a que horas aquele ônibus vai passar, então eu já vou pra parada com antecedência menor. Eu posso utilizar esse tempo pra me programar melhor? Ah, eu tô precisando ir no banco. Então, meu ônibus vai passar daqui a 30 minutos. Então, eu posso ir fazer algum pagamento, alguma coisa, e de lá chegar na parada e evitar que eu fique aquele tempo todo esperando o ônibus sem ter a certeza de que ele vai chegar, sabendo qual o horário exato que ele vai chegar. Quero agradecer, então, o gerente de planejamento da S-Trans, Vinícius Rufindo, pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã. Nádia. Obrigada. Olha, eles falaram no Movit, que já é um aplicativo que já vem sendo utilizado, mas o aplicativo que vai ser lançado hoje, vamos colocar aí no vídeo pra você anotar direitinho, porque é um nome pouco complicado, é Hackathon Integra, né? Hackathon com H, com K ali depois do C, Integra com TH, pra você baixar em qualquer plataforma, como disse aí o Vinícius Rufindo lá da S-Trans, disponível no Android, no iOS, pra facilitar a sua vida. Você que vive com o smartphone na mão, fica muito tempo na parada de ônibus, agora vai saber direitinho o momento exato que o ônibus vai passar no seu bairro.